Que dá alegria à vida, dá-te a coelho a tocar, a encolher. Pois é, pois é, pois é, e dá alegria à vida, abre-se o sol, ela estica, fecha-se E fica encolhida, mas há coisas nesta vida, que eu não sei se vale a pena, a mulher bater E fica encolhida, mas há coisas nesta vida, a mulher bater, a mulher bater, a mulher bater, . 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 A CIDADE NO BRASIL